A Ordem da Trindade perseguiu o Profeta. E seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Um caminho. Droga, não é possível. Não é possível. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A Ordem da Trindade. O Profeta, morto pela Ordem da Trindade. Meu filho. A Ordem da Trindade. Droga, essa foi perto demais. Eles estão explodindo uma entrada. Não, não é possível. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Hum... Aquela parede parece frágil. Hum... Aquela parede parece frágil. Ah! 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 Tanto que ele me veio, conseguiremos parar. E aí Aquela eclusa está retendo a água Será que eu consigo abrir? Aquela eclusa está retendo a água E aí 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 Muito bem Coloquem os últimos exercícios Droga, eles estão quase entrando. Não, não, não. Preciso aumentar o nível da água. Essa parede está fraca. Eu devo conseguir atravessar. Não, não. O que é isso? Se eu conseguisse chegar naquela barra... Meu senhor... O que é isso? 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 Eles se chamam de Trindade Eles tentaram me matar Mas o que está acontecendo aqui? Você está começando a me assustar A tumba estava vazia Mas eu acho que procuravam a fonte divina O artefato que seu pai estava procurando? E tem mais Eu encontrei um símbolo na tumba Eu sabia que já tinha visto antes Estava me deixando louca Foi aí que eu me lembrei Eu vi aqui Em um dos livros do meu pai Presta atenção A cidade perdida de Kitej Dizem que ela desapareceu na Sibéria Por volta do século XII Conta a lenda que as vésperas Da invasão pelos mongóis Ela afundou em um lago O que isso tem a ver com o artefato do profeta? É o mesmo símbolo Lara Se a fonte divina estiver escondida Nas ruínas de Kitej Esperando para ser encontrada Eu tenho que ir lá Na Sibéria? Está de brincadeira, né? Pensa só Se essa coisa pode realmente ser a chave Para o segredo da imortalidade Ela pode mudar tudo Doenças, sofrimento, morte Não existirão mais Prestou atenção no que acabou de dizer? Jonah Nós passamos por tanta coisa juntos Você sabe que existe muito mais pelo mundo Isso pode ser real Não importa se é real Eu já perdi amigos demais Não quero perder você também Meu pai nunca fez a conexão com Kitej Ele desistiu de tudo por causa disso Inclusive de você Pare de se culpar pelo que aconteceu Ele cavou a própria cova Eu não posso desistir dele Não posso Isso é tudo que tenho Não é não Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar Talvez entendesse isso Joana? Não é não Não é não Não é? Não Para! Puta merda! Para! Larga o livro! Você não pode nos impedir! Que merda, Lara. O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah. Se a fonte divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Bem, para a Sibéria, então. Clara, você está aí? Eu cheguei lá ao abrigo. Jonah? Jonah. Se estiver me ouvindo, volte. Não tente me encontrar. Preciso fazer isso sozinha. Tenho que encontrar, Bri. Continua andando. Amor, você consegue andar? Um acampamento antigo. Certo. Eu tenho que acender uma fonte. Focke. Focke. Essa pode funcionar. Não é o suficiente para a noite toda. Eu preciso juntar mais. Cinco o suficiente para que não... Eu espero. Abate recente. Não tem ca... Voltar ao acampamento. Anda, que saco. Volte. Volte. Agir! Vocêotaac. 確定. Vai. Nossas equipes estão vasculhando as ruínas nas montanhas Se o artefato estiver aqui, encontraremos E quanto aos remanescentes? Eles continuam resistindo Mas teremos controle da situação em breve Ótimo, a trindade confia em você Trindade Vou precisar de um arco mais forte Eu queria que essa dor não fosse tão familiar Como se estivesse olhando nos olhos de uma antiga inimiga Ela quer me derrubar, quer que eu deite e morra Mas eu não vou fazer isso Não posso Tem alguma coisa aqui, tem que ter Ou a trindade não teria vindo para esse inferno gelado Só espero que o Jon esteja bem Que ele tenha encontrado o caminho de volta Eu não poderia arriscar trazê-lo comigo De novo não A dor de perdê-lo seria demais para aguentar Esse caminho é só meu Esse caminho é só meu